Música 7, 8 e 1, pisa, pisa, 2, pisa, pisa, 3, pisa, pisa, 4, entra, sai, tirou, girou, volta miudinho Bora mais uma vez, só que agora é pandeira, hein, direto, prepara, 7, 8 e 1, pisa, pisa, 2, pisa, pisa, 3, pisa, pisa, 4, entra, sai, tirou de volta Me piscou? Não Não Então prepara Vou contar por parte, tá, primeira, só observa, primeira parte aqui, ó, cruzou, 1, 2, 3, 4, primeira parte aqui, ok? Primeira parte 7, 8 Cruzou, entrou, saiu, entrou, abriu Bora mais uma vez Primeira parte 7, 8 Cruzou, entrou, abriu, voltou, abriu Mais uma vez 7, 8 Cruzou, entrou, fez a onda, desfez a onda Abriu Agora, maio de munho, hein? Vamos fazer entrando agora 1, 2 Aqui já é a segunda parte, tá? A partir daqui é a segunda parte Essa parte, aí eu vou fazer mais uma E 2 Até aqui vai ser a segunda parte Prepara aí Primeira parte direto, hein? 7, 8 Cruzou, juntou, abriu, voltou, abriu Vamos agora a segunda parte Segunda parte, você entra, junta, volta, junta, volta, chuta É porque se você pensar bem, no momento da batida da música, eles estão acompanhando essa pegada Então é por isso que a gente faz o passo em cima da música Prepara lá 7, 8 E 1, 2, 3, 4, 5 Volta lá pra mim de novo Faz pra mim a primeira parte Primeira parte, prepara 7, 8 E 1 Junta, sai e volta, abre Agora é o seguinte Vamos abrir, ó Vamos juntar, abrir, juntar, chutar Ok? 7, 8 Junta, pisa, abre Junta, chutou Girou Bateu Abriu E aí pro final Abriu já Eu já tenho que fazer já a abertura Desculpa Já voltar com o cabelo da dama Já fazendo a abertura Cavalheiro, ó Cavalheiro Aqui Aqui Correto? Agora eu vou fazer com o pelas saias do cabelo Já fazendo a abertura Tá? Repara aí Primeira parte direta Primeira parte direta 7, 8 E 1 Bate e volta Vai Abriu Junta Junta Chutou Girou Bateu Saiu Última vez 7, 8 E cruce Entra Abre Entra Abriu Junta 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 Pisa E chuta Girou Bateu Saiu E aí aqui no final Bora mais uma vez Mais rápido agora Ritmo 5, hein? Vamos lá, Fabão Quero ver E prepara Desculpa 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 Aqui 7, 8 Cruzou Juntou Onda Onda Abre Junta 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 Chutou Girou Bateu Saiu E aí gira o final Agora o seguinte Galera Agora o seguinte O processo vai ser daqui Sabe a sorte O processo vai ser daqui Estou com a mãozinha da dama Vou entrar com 1, 2 E 1 Pisa Pisa 2 Pisa Pisa 3 Pisa Pisa 4 Entra Sai Entra Sai 1 2 3 4 5 Abriu Girou E aí é isso aí que vamos fazer agora Bora Quem vai porra 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 Bora dançar Bora beber Bora cuti É nessa porra do meu creito Sucesso do meu amigo Meu mano Nego rico Faz o movimento Eu já postei no grupo A localização Tirei meu carro da garagem Engatei meu paredão Abasteci o porta-mala de bebida Tem Red Bull, Whisky, Cerveja Gelada Já confirmaram mais de 30 raparinha E vão ficar me esperando lá em casa E as novinhas Vai, vai Playboisada Vai, vai A minha festa vai ser boa pra caralho Vai ter live Vai, vai Tudo vivo Vai, vai Bebendo e dançando Beijando é bom demais Ei Quem vai porra Quem vai porra É bem ali Quem vai porra Quem vai porra Quem vai porra Quem vai porra É bem ali Bora dançar Bora beber Bora curtir Quem vai porra Quem vai porra Bora É bem ali É bem ali Quem vai porra Quem vai porra É bem ali Bora dançar Bora beber Bora curtir Oi, burrico, macho Badang, promoções Capricha, vai Eu já postei no grupo A localização Tirei meu carro da garagem Engatei meu paredão Abaixe-se o porta Mala de bebida Tem Red Bull Whisky, cerveja gelada Já confirmaram Mais de trinta rapariga Que vão ficar me esperando Lá em casa E as novinhas Vai, vai A playboisada Vai, vai A minha festa vai ser boa pra caralho Vai ter live Vai, vai Tudo vivo Vai, vai Bebendo e dançando Beijando é bom demais Ei Quem vai forrar Quem vai forrar É bem ali Quem vai forrar Quem vai forrar É bem ali Bora dançar Bora beber Bora curtir É bem ali Quem vai forrar Quem vai porró, quem vai porró, quem vai porró É bem ali, bora dançar, bora beber, bora curtir Quem vai porró, quem vai porró Quem vai porró, quem vai porró